Segundo a informação do jornalista Vene Casagrande, Flamengo e Claudinho entraram em um acordo para o meio campista retornar ao futebol brasileiro. O Zenit aceita vender o atleta ao rubro negro por 12 milhões de euros, 63 milhões na cotação atual. Contudo, o mais querido pretende abaixar o preço do meia, utilizando a cláusula de guerra que está no contrato com a equipe russa. O Clube da Gávea, vale destacar, ainda irá abrir negociações com os dirigentes do time de Moscou.